Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As vezes a gente aperta e ele sobe, né? É, mas ele está descendo Porque eu vim aqui e apertei Estou aqui esperando Quanto tempo? O que, minha senhora? O tempo normal de apertar e esperar o elevador descer A senhora fala de um jeito que parece que eu não sei chamar um elevador Eu sou capaz de ter uma discussão com a senhora Mas não tem capacidade motora nem intelectual de apertar um botão O elevador é seu? Não, então eu tenho direito de apertar um botão Eu já apertei esse botão Você enfiar o seu dedo aqui não vai fazer o elevador descer mais depressa A senhora é o que? Uma encantadora de elevadores? Porque o elevador gosta mais de você do que de mim Porque a senhora chama o elevador, o elevador vem Vem, elevador, vou descer ali pra... Eu só estou atrasada Ah, pra porra... Está apertado! A senhora vai no banheiro, faz cocô, dá a descarga e a merda desce A senhora dá outra descarga? Não, porque a merda já desceu 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 e está aqui falando comigo agora O que você está falando aí? Isso mesmo que você ouviu, tem uma porra de uma merda no cocô de uma garota Falando comigo aqui na frente Eu vou apertar essa merda nesse botão Não me morre Ô, 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 vai fazer o que? Eu estou chamando o elevador Você vai chamar o elevador? Que isso? Põe e vai vai vai, vai, vai! Bate, pô! Bate,nap! Não, caiu Não o pensou! Não o meu duchou vai tocar, não o meu duchou vai tocar! Não, acima!